E vendo a estrela, alegraram-se eles com um grande e intenso júbilo. Mateus capítulo 2, versículo 10. Há cinco anos, nossas crianças estão ensinando e aprendendo com o legado que os reis magos nos deixaram, alegria, fé e amor ao próximo. E muito mais do que presentes, levam solidariedade e esperança para as crianças em situação de vulnerabilidade nos países mais pobres do mundo. A campanha Pequenos Reis Magos é promovida no Brasil pela Pastoral da Criança Internacional e todas as doações arrecadadas são integralmente destinadas a países pobres, tais como a Bolívia, Filipinas, Guiné-Bissau, Haiti, Peru e Moçambique, onde temos um agradecimento muito especial. Eu sou Dom Luiz Fernando Lisboa, bispo de Pemba e uma diocese de Alenópolis de Moçambique. Nós estamos implantando aqui a Pastoral da Criança, porque Moçambique é um dos países mais pobres do mundo e a nossa região é a mais pobre de Moçambique. Nós temos muito problema de desnutrição e a Pastoral então vem para nos ajudar a cuidar das nossas crianças, cuidar das nossas mães e gestantes. Então, quero agradecer de coração por esse gesto, por essa campanha, que com certeza vai nos ajudar a nós aqui na diocese de Pemba, mas vai ajudar muitas outras dioceses onde essa pastoral é necessária. Muito obrigado e Deus abençoe a cada um, a cada um que participa dessa campanha. Ao longo de cinco anos de campanha, mais de 700 mil reais foram arrecadados por quase 300 paróquias pelas mãos de 30 mil catequizandos brasileiros comprometidos com a solidariedade. Comprometidos também são os nossos líderes. Veja o que tem a dizer a Suzana Mendonça, líder na Bolívia. Todo dinheiro arrecadado tem ajudado a capacitar líderes voluntários que promovem ações para o desenvolvimento integral de crianças, gestantes e suas famílias. Então, ninguém faz, eu faço o barulho, mas a Letícia não me odia. Então, a resposta também é não. Próxima. Com o trabalho das líderes, as orientações sobre saúde, nutrição e desenvolvimento infantil chegam cada vez mais longe e alcançam cada vez mais crianças expostas à pobreza e vítimas de doenças que poderiam ser evitadas se recebessem cuidados adequados. Sim, ela me falou sobre a Letícia de saúde porque me disseram que ela me ia ajudar e me ia dar vitamina e leite para que ela estava desnutrida, bem desnutrida. Olá, meu nome é Stephanie, tenho três filhos. Estou acompanhada da pastoral. Olá, meu nome é Maria Autri. Tengo dois filhos e sou acompanhada da pastoral. Olá, meu nome é Maria Autri, sou uma das líderes. Estou encargada daqui, de la comunidade destacada. Eu quis vir aqui porque eu daqui saí. Eu vivia, eu cresci aqui até os 12 anos. Eu aprendi muitas coisas bonitas, no grupo, e estou volvendo de novo. Com a suerte. Gestentes também são acompanhadas para que um dos resultados mais esperados seja alcançado, a diminuição da taxa de mortalidade materna e infantil. Eu sou o professor da pastoral. Estou acompanhando a crianças e embarazadas. Tenho 11 famílias, 12 filhos. Gracias a elas temos muitas mais e precisamos, né, chegar a muitos barrios mais porque é necessário que a pastoral este. Porque aqui, desde que a toda a pastoral, nos infectados, há muitos filhos a sacá-los por justiça. Com visitas domiciliares regulares, os líderes são a presença de Deus e levam saúde, educação, desenvolvimento infantil e cidadania de porta em porta. E o trabalho dos voluntários não para por aí. Mensalmente, eles organizam encontros de celebração da vida, onde todas as comunidades se reúnem para celebrar as conquistas, partilhar os bons resultados e discutir como enfrentar juntos os desafios. E assim, a grande missão da pastoral da criança continua a crescer firme e forte, levando para cada vez mais famílias dos países mais pobres do mundo vida e vida em abundância. Tudo por meio da ajuda e do espírito solidário dos nossos pequenos reis magos. Para saber mais sobre a campanha Pequenos Reis Magos, baixe o aplicativo da Pastoral da Criança. E aí E aí E aí Amém.